Sem você, mas sem você, eu não sei ninguém, mas sem você... Oh, essa galinha aí está... A choca! Ei rapaz, não fala em panelada não! Olha, que beleza! Frango com macarrão, escutei isso? Bom demais, bom demais, bom demais! Alto do Paraó! Alto do Paraó, que é muito atitude! Paraó rapaz! 3.500 de atitude, fora da nossa cidade, coisa boa! Pé de maçã, mostra a maçarinheira aqui! Maçarinheira, maçarinheira! Caiu agora, caiu agora, fresquinho! Caiu agora rapaz, rapaz! O passarinho beliscou, beliscou, o passarinho beliscou, Ó, beliscou o passarinho! Beliscou, né? Aqui ó! Aqui, aqui você vê, contou ou enterrou na... Não! Qualquer terrinha, ele brota! Dá ó! Caraca as maçãs lindas, maravilhosas! Sem! Tchau!